Fala galera, bom me chamo Monfim, estou aqui para fazer um filé de frango à parmegiana. Fiquei em casa a galera, todo mundo oferecia, gosta, é muito especial para a gente. Filé de frango, tipo ou seja, já jantei o vídeo, já cortei para não ficar muito extenso o vídeo. Aqui tem pimenta de cheiro, água, dois dentes de alho, uma meia cebola, pimenta de cheiro, açafrão e colorau. Tem um azeitinho e eu costumo temperar com alho, se você quer temperar com sal, fica a critério de cada assessora. E por final a gente fazer o molho depois, para a gente jogar no nosso frango à parmegiana. Então, vamos para seguimento, beleza? Bom, o frango agora todo temperado, né? Agora vamos deixar ele descansando aqui e vamos preparar aqui a farinha de trigo. Para quem gosta de usar fubá também quando usar, farinha de trigo, vou usar uma farinha de rosca, né? E vou usar nessa receita também mais três ovos para a gente poder empanar o nosso filé de frango, beleza? Bom, vamos aqui para seguimento, né? Vamos empanar o nosso frango aqui, o nosso filé de frango. Primeiramente passar na farinha. O que é isso aí? Agora vamos lá, cara. Vamos botar isso. Vamos botar isso. Vai dar bem, galera. É isso aí. Agora estamos aqui para o nosso protesto, fechando aqui o nosso filé de frango empanado, né? Você sabe fazer ele assim por perto, com duas, pra não esfriar a gordura, né? Lembrando que na hora que você levar eles aqui, tente não colocar ele um por cima do outro pra não ficar muito enxergado. Bom, os ingredientes que eu uso é o mesmo que eu uso pra macarronato que eu faço aqui em casa. Então, tomate picado, um alho, cebola, outro elemento de cheiro e o nosso molho pronto. Há pessoas que usam o molho pronto pra fazer já direto o apamediano. Não, eu prefiro dessa forma, fazer o meu molho, queimar o arinho pra depois jogar por cima do nosso filé de frango apamediano. Agora misturando todos os ingredientes no nosso molho, né? Como vocês já viram ali atrás. É isso aí, basicamente é isso. Agora vamos esperar aqui dar uma fervura nele, né? Que o nosso molho deu uma engrossada. Também eu não quero ele muito grosso. Faz uma quantidade legal pra ele ficar um pouco ali acima. Depois a gente vai montar o nosso prato ali, pra gente jogar esse molho em cima dele. Vamos pegar aqui as camadas aqui, vamos forrar aqui. Ah, pô. Mas se tiver que poder comprar também uma mussarela já raladinha, né? Vamos para a mesão também que fica bem importante. Fala galera! Tá aqui pronto, né? O tempo é curto, eu não sei como é que funcionava isso. Um prazo de 5 minutos. Um prazo que é bem demorado e que vai em vários preparativos para ficar pronto. Tá aqui. Vamos fazer geralmente. Especialmente para vocês. Espera que é preciso.